Olá pessoal, meu nome é Andréia, vou trazer uma dica hoje pra vocês da argila com vinagre de maçã. Isso aqui vai te ajudar a você que tem uma fratura, ou no pé, ou no dedo, ou no dedinho do pé, ou no braço, ou no pulso. Aqui você vai ter uma colher de argila. Tem uma colher de argila. Tem uma colher de vinagre de maçã. Se você, tua fratura aí, for... Um lugar assim que gaste mais, você dobra a medida. Aí você vai dar uma misturadinha. Aí ficou um pouquinho mole, que vai botar mais um pouquinho de argila, ó. Vou botar mais de meia por ré. Olha, misturei e vou levar no fogo, só pra dar uma leve esquentada. Olha, coisinha de um minuto. Aqueceu, você dá uma leve esfriada. Olha, você vai colocar o dedo. Ela tá mais pra quentinha do que pra morna. Eu vou fazer demonstração aqui nesse dedo. Ó, você fez um plástico. Onde você tá com a fratura aí, a dor. E tem pedinite. Dores musculares. Onde você sentir dor, você coloca. Aí aqui tem uma atadura. Eu comprei a atadura. Se você não tiver a atadura, você corta aí um pedaço de tono e coloca. Aí você vai envolver, apertando. E vai dormir. Com isso aqui. Onde você tiver a fratura. Isso aqui dá certo, porque a argila, ela é rica em minerais, é anti-inflamatória, é cicatrizante. O vinagre também é cicatrizante, é anti-inflamatória. A minha conhecida, o marido dela, tava com o pé, doendo muito de fratura. Então, ela tem uma conhecida que é química. Começou a pesquisar. Fizeram isso aqui e deu certo. Melhorou todas as dores. A fratura melhorou. Cicatrizou o osso dele. Ficou tudo normal o pé dele. Então, se você tem alguma fratura, Aí, você pode colocar na tua tendinite, bursite. Faz esse implástico aqui, que vai dar muito certo. Se inscreve no meu canal. Tem muitas dicas aí de receita caseira. De doces, de beleza. Então, meu forte abraço pra vocês. Beijo. 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 Obrigado.